Corro contra o tempo Pares, ruas, estradas, desertos, luas Que atravesso em noites no ar Só me levam pra onde está você Qualquer canção que eu faça tem sua cara Rima rica, joia rara Tempestade louca no Saara O que sou? Onde voou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde voou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O mundo gira sempre em seu sentido E tem a cor do seu vestido azul Todo atalho vindo em seu sorriso nu Na madrugada uma balada soa Um som assim meio rock'n'roll Oh no Só me serve pra lembrar você Qualquer canção que eu faça tem sua cara Rima rica, joia rara Tempestade louca no Saara O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Tempo de silêncio e solidão Tempo de silêncio e solidão Obrigado.